Olá, irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, que nós possamos, nesse primeiro congresso online, sobre patrística, estarmos reunidos na presença do Espírito Santo. Meu nome é Laís Jardim, estou aqui com Lázaro Prachedes, Alexandre Oliveira e Ulisses Flores, para que nós possamos partilhar e vivenciar, na graça do Espírito Santo, esse fogo, esse ardor pelo novo de Deus nas nossas vidas. E eu já te convido nesse início, né, reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nós já possamos nos colocar num grande louvor, nos colocar na presença de Deus, louvando e agradecendo, e reconhecendo tudo o que Ele é nas nossas vidas. Ele que faz é por Ele. Ele é o centro das nossas motivações, do nosso coração. Tudo aquilo que nós nos colocamos e nos propomos a fazer é por Ele. E eu tenho certeza que no teu coração também habita esse desejo de engrandecer e de reconhecer que tudo é de Deus, vem de Deus e é pra Ele. Por isso eu já te convido a ir louvando, aonde você estiver, que você já possa colocar o seu coração na presença do Senhor. Agradando ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, dizendo pra Ele que Ele é o centro, que Ele é um Deus misericordioso, um Deus justo, um Deus fiel. O Deus que não nos abandone, que está sempre conosco. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, de podermos, mesmo miseráveis, estarmos ao teu serviço, Senhor. Tu és o centro das nossas vidas. E o Senhor merece todo louvor, merece todo reconhecimento. E nesse instante nós queremos te render esse reconhecimento, Senhor. Dizer que tu és Deus sobre toda e qualquer situação das nossas vidas. Que o Senhor seja engrandecido nesse momento de palavra, nesse momento de oração, os nossos corações possam estar verdadeiramente debruçados, agradecendo, quebrantados, reconhecendo quem tu és, Deus. Obrigado. Seja entronizado nos nossos corações nesse instante. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro, tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Que o Senhor possa ser entronizado nesse lugar que nós estamos nesse instante, Senhor. Que o Senhor possa ser entronizado na nossa vida pessoal, profissional. Que o Senhor seja o Deus que nós reconhecemos como Deus da nossa vida. Porque nós reconhecemos que tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és a razão da nossa alegria, o motivo da nossa vida. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos que todos os dias da nossa vida, Senhor, seja engrandecido com o nosso coração. Te agradecer. Nós queremos te entregar um coração grato, Senhor. Permite que nós possamos nos colocar na tua presença nesse instante. Com esse coração grato, Senhor, quebrando, Senhor, esse coração que muitas vezes é puro, mas mesmo assim reconhece que tu és Deus sobre todas as coisas. É o meu prazer. Sim, Senhor, é o meu prazer ser todo teu, toda tua. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria, não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, quero que sejas o centro da minha vida, és a razão da minha alegria, não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. E nós sabemos que Deus deseja ser esse centro da nossa vida. Mas, muitas vezes, por nossas forças, por nossas forças, nós não conseguimos. E nisso nós já estamos cansados de saber. Que com as nossas próprias forças, nós não temos conseguido ser perseverantes e ser fiéis, como nós devemos ser. E Paulo, na carta aos filipenses, vem dizer que até ele, ele poderia dizer que por ele mesmo, ele conseguiria talvez se manter, mas ele vem falar pra nós assim, irmãos. Não julgo que eu mesmo o tenho alcançado a perfeição em Cristo, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me do que fica pra trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. Portanto, todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se em alguma coisa pensais diferente, Deus vos esclarecerá. Entretanto, qualquer que seja o ponto que chegamos, conservemos o rumo. Quem nos conserva no rumo, mesmo quando nós imperfeitos lutamos, é o Santo Espírito de Deus. Nós só precisamos seguir decididamente, pra que esse Espírito possa nos conservar. E eu já te convido a estar pedindo esse Espírito Santo. Esse Espírito Santo que consola, que acalma, que tranquiliza, mas também que impulsiona, que desinstala, que nos leva a outros caminhos, a direções assertivas. Que esse Espírito Santo possa nos dar essa graça nesse instante. Vir batizar os nossos corações, vir nos dar a ousadia, a parresia necessária, pra que nós possamos, cheios desse Espírito Santo, sermos verdadeiros discípulos, missionários e missionárias de Deus. Santo Espírito de Deus, nós não queremos mais perder tempo em não te ter nos nossos corações. Por isso nós pedimos a Tua graça nesse instante. Venha em nosso auxílio, Espírito Santo de Deus. Porque a nossa fraqueza, a nossa imperfeição, Senhor, tem nos deixado falhos no caminho. Nós não temos conseguido ser verdadeiros discípulos, missionários e missionárias do Teu amor. Vem, Espírito Santo de Deus, e revela aos nossos corações o que ainda precisa ser desinstalado em nós, pra que nós possamos fazer a Tua vontade. Pra que nós possamos estar no centro da Tua vontade, Espírito Santo de Deus. Batiza as nossas vidas, batiza, Senhor, dá-nos um renovo, um reavivamento com o Teu amor, com a Tua graça, com o Teu fogo abrasador. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, e faça com que os nossos corações sejam ousados. Com que o nosso entendimento esteja no centro da Tua vontade. Porque é só o Senhor que sabe e que pode nos desinstalar dos nossos comodismos. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos, Espírito Santo de Deus. Oh, vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Sozinho nós não podemos. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Eu quero amar Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Eu quero amar Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Obrigada Espírito Santo Porque nós sabemos Que o Senhor está no nosso meio Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais E o Senhor é o meu Eu quero ser Que o nosso coração nesse instante Se prepare para escutar aquilo que Deus tem para nos falar O Lázaro agora irá partilhar conosco a palavra A moção que o Senhor colocou para o CERN e para Ele Para que nós possamos nos colocar então ainda mais na presença do Senhor Meus irmãos e irmãs, que alegria estarmos aqui no nosso primeiro congresso online Sobre patrística Eu quero perguntar para você nesse dia de hoje Como está o seu coração? Depois de tanto tempo Na presença de Deus O teu coração tem sede pela palavra Porque antes de nós entrarmos Na meditação da palavra Eu quero convidar você a rezar comigo Pelo sinal da Santa Cruz Livre-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor, eu me coloco mais uma vez diante da tua presença Há dentro do meu ser um desejo profundo de te conhecer Eu quero conhecer os teus segredos Eu quero conhecer aquilo que há no teu coração Conhecer a tua perfeita vontade Por isso uma vez mais eu te peço Senhor Se incline nessa hora sobre cada um de nós Se incline sobre cada participante desse congresso online Para que o nosso coração Nesse momento Seja como o coração de um discípulo Dá-nos hoje Coração e ouvidos de discípulos Porque nós queremos ouvir a tua voz E meus irmãos O tema que eu vou partilhar Com vocês Nesse dia será Capacitados para servir A importância da formação No exercício Do apostolado Para iluminar a nossa reflexão Eu quero convidar você A pegar a sua Bíblia E abri-la comigo por favor Lá no livro do Êxodo Nós vamos ler Dos versículos 12 Até o versículo número 19 Diz assim a palavra de Deus Moisés disse ao Senhor Tu me disseste Faze subir esse povo Mas não me revelastes Quem mandará comigo Contudo disseste Conheço-te pelo nome E encontraste graça aos meus olhos Agora pois Se encontrei graça aos teus olhos Mostra-me o teu caminho E que eu te conheça E encontre graça aos teus olhos E considera que essa nação É o teu povo O Senhor disse Eu mesmo irei E te darei descanso Disse Moisés Se não vieres Tu mesmo Não nos faças Sair daqui Como se poderá saber Que encontramos graça aos teus olhos Eu e o teu povo Não será pelo fato De Ires conosco Assim seremos distintos Eu e o teu povo E todos os povos Da face da terra O Senhor disse A Moisés Eu farei ainda O que disseste Porque encontraste Graça aos meus olhos E conheço-te Pelo nome Moisés respondeu ao Senhor Rogo-te Que me mostres A tua glória Palavra do Senhor Graças a Deus Meus irmãos Esse texto fala Profundamente Ao nosso coração Nesse dia Eu fico imaginando Esse nível De relacionamento De Moisés Com Deus Foram anos De escola Primeiro a escola Do faraó Depois a escola Do deserto E agora Moisés está No auge Do seu relacionamento De intimidade Com Deus E esse texto Retrata justamente isso O diálogo Entre Moisés E Deus E no versículo Número 19 Fica claro Para nós Esse pedido Que eu tenho certeza Que pelo menos Uma vez Na sua caminhada Você deve ter Feito a Deus Mostra-me A tua glória O desejo Profundo De conhecer A Deus Certamente Pelo menos Uma vez Como eu disse Na nossa caminhada Também você Deve ter sentido Esse desejo Porque há No mais Íntimo Do coração Do ser humano Esse desejo Profundo De conhecer A Deus No entanto Deus É ele Que toma A decisão De se fazer Conhecido O ser humano Tem o desejo De conhecê-lo Mas na sua Infinita bondade E misericórdia No seu infinito Amor Deus É quem Toma a decisão De se fazer Conhecido Por cada um De nós É isso Que vai nos ensinar O evangelho De João Lá No capítulo Número 1 No versículo Número 16 Pois De sua plenitude Também nós Recebemos Graça Por graça Pois a lei Foi dada Por meio De Moisés A graça E a verdade Vieram Por Jesus Cristo Ninguém Jamais Viu A Deus O filho Unigênito Que está No seio Do pai Foi quem Nos deu A conhecer Aqui irmãos Nós temos Muito claro Essa palavra Que eu estou Anunciando Foi o próprio Jesus Cristo Quem veio Para nos Revelar Quem é o pai E Jesus nos Revela Que Deus É um Deus Que ama Cada um de nós Também Lá no livro De Amós No capítulo Número 3 No versículo Número 7 A palavra De Deus Diz Pois o Senhor Não faz Coisa alguma Sem antes Revelar Os seus segredos Aos seus servos Então nós Percebemos aqui A luz Da palavra De Deus Que no seu Infinito amor Na sua sabedoria Infinita Deus Conhecendo O coração Humano E sabendo Dessa sede Que há Em nosso Coração Ele Toma A decisão De se fazer Conhecido Por cada um De nós Ele se Revela E essa palavra Revelar Ela é muito Significativa Revelar Significa Tornar Conhecido Tirar o véu Que encobre Trazer A luz Algo Que estava Encoberto Deus Se dá A revelar Para cada um De nós E assim O catecismo Da igreja católica No parágrafo Primeiro Diz o seguinte Deus Infinitamente Perfeito E bem Aventurado Em si Mesmo Num Desígnio De pura Bondade Criou Livremente O homem Para o tornar Participante Da sua vida Bem Aventurada Por isso Sempre E em toda Parte Ele está Próximo Do homem Ele chama O E ajuda O A procurá-lo A conhecê-lo A amá-lo Com todas As suas Forças É Deus Mesmo Que toma A decisão De estar Dessa forma Tão perto De cada um De nós E nesse Desejo Que nós Temos De conhecer A Deus Em determinado Momento Da história Da nossa Vida Eu e você Tivemos A oportunidade De viver Um encontro Pessoal Com Jesus Cristo Que marcou A história A história Nasce De um encontro Pessoal Pessoal De um encontro tais experiências de batismo no Espírito Santo, essa experiência de Deus, marca a história da nossa vida, e para muitos de nós, essa experiência de Deus, ela é primeiro, uma experiência emocional, nós tivemos a possibilidade de sentir, e quantos de nós fizeram essa experiência sentindo fisicamente, sentindo no mais íntimo de suas almas, esse toque de Deus, e muitas vezes essa experiência marca a nossa história, por um longo tempo, inclusive nos momentos de dificuldade, nos momentos de frieza espiritual, aquela lembrança, daquele encontro que nos marcou, e plasmou a história da nossa vida, no entanto meus irmãos, essa experiência que é inicialmente uma experiência emocional, e nós que participamos aqui, do movimento, ou da corrente de graça, da renovação carismática católica, nessa corrente de graça, nós tivemos essa possibilidade de viver a experiência do batismo no Espírito Santo, uma experiência que eu disse, que pode muitas vezes ser, uma experiência que é emocional, no entanto irmãos, nesse tempo em que nós estamos vivendo, nesse tempo onde, vão dizer aqui, os sociólogos, nós estamos vivendo um período de instabilidade social, uma sociedade chamada de sociedade líquida, nesse tempo, nós precisamos muito mais do que viver somente a experiência, avançar na nossa caminhada espiritual, de modo que aquele encontro que foi bom, que foi emocional, possa encontrar consistência para esse tempo, em que nós estamos vivendo, por isso meus irmãos, na carta encíclica Fides et Ratio, o Papa João Paulo II vai dizer para nós, a fé e a razão, constituem como que as duas asas, pelas quais o Espírito humano se eleva, para a contemplação da verdade, foi Deus quem colocou no coração do homem, o desejo de conhecer a verdade, e em última análise, de eu conhecer a ele, para que conhecendo-o, e amando-o, possa chegar também, a verdade, plena sobre si mesmo, duas asas, pelas quais o Espírito nos conduz, a fé, e a razão, há dentro de nós o desejo de conhecer a Deus, e portanto de conhecer a verdade, e aí também, nessa mesma carta encíclica, a sede da verdade está, tão radicada no coração do homem, que se tivesse de presidir dela, a sua existência ficaria comprometida, a sede da verdade, está arraigada, no mais íntimo do coração, do ser humano, a partir desse aspecto, São Justino de Roma, no livro Apologia I, no parágrafo 28, disse, no princípio, ele criou o gênero humano racional, capaz de escolher a verdade, e de praticar o bem, de modo que não existe homem que tenha desculpa diante de Deus, pois todos, fomos criados racionais, e capazes de contemplar a verdade, que coisa maravilhosa, Deus nos cria com essa capacidade, com essa capacidade, com esse desejo racional, de contemplar a verdade, e dessa forma, com esse desejo de contemplarmos a verdade, no parágrafo número 155, o catecismo da igreja católica, traz uma definição maravilhosa a respeito da fé, na fé, a inteligência, e a vontade humana, cooperam com a graça divina, crer, é um ato da inteligência, que assente, que assente, a verdade divina, amando da vontade, movida por Deus, através da graça, que texto maravilhoso esse, do catecismo da igreja católica, na fé, a inteligência e a vontade, cooperam com a graça divina, portanto, irmãos e irmãs, é possível, amadurecer na nossa fé, sair de uma fé, que outrora, pode ter sido uma fé, que era emocional, para uma fé madura, uma fé consistente, uma fé que é capaz de trazer respostas, para esse tempo, em que nós estamos vivendo, por isso, também na Fides et Ratio, está escrito, em auxílio da razão, que procura a compreensão do mistério, vem também os sinais, presentes na revelação, estes, servem para conduzir mais longe, a busca da verdade, e permitir, que a mente, possa autonomamente, investigar, inclusive, dentro do mistério, de qualquer modo, se por um lado, esses sinais, dão maior força a razão, porque lhe permitem pesquisar, dentro do mistério, com seus próprios meios, de que ela, justamente, se sente ciosa, por outro lado, a impelem, a transceder, a sua realidade, de sinais, para aprender o significado, ulterior, de que elas, são portadores, texto maravilhoso esse, a nossa razão, auxiliada pela graça, pode compreender o mistério, isso significa, que pela nossa razão, se nós tivermos, dentro de nós, uma busca sincera, e verdadeira, pela verdade, nós podemos chegar, ao conhecimento, do pleno bem, é por isso, que Santo Agostinho, vai dizer, onde eu encontrei a verdade, aí, eu encontrei o meu Deus, que é, a própria verdade, dar as respostas, para esse mundo, nesse tempo, em que nós estamos vivendo, é o que vai dizer, para nós, a palavra de Deus, na primeira de Pedro, no capítulo número 3, deixa eu pegar no versículo número 15, antes, santificai a Cristo, o Senhor, em vossos corações, estando sempre prontos, a dar a razão, da vossa esperança, a todo aquele, a todo aquele, que vou lá, pede, então, eu e você, somos chamados, a nesse tempo, dar a todas as pessoas, que nos pedirem, qual a razão, da nossa esperança, portanto, irmãos e irmãs, o processo formativo, a necessidade, a necessidade, de uma busca, continuada, do conhecimento, da verdade, e portanto, do conhecimento, de Deus, precisam fazer parte, da nossa vida, e são, essenciais, para o bom desenvolvimento, do nosso ministério, é por isso, que o Papa Paulo VI, vai falar para nós, no decreto Apostolicam Autositatem, dizendo, dizendo o seguinte, a plena eficácia, do apostolado, só se pode alcançar, com uma formação multiforme, e integral, exigem, na tanto, o contínuo progresso espiritual, e doutrinal, do leigo, como as diversas circunstâncias, de coisas, pessoas, e encargos, a que a sua atividade, deve acomodar, essa formação, deve-se, apoiar-se, sobre os fundamentos, firmados, expostos, por esse sagrado concílio, e noutros lugares, além da formação, comum, a todos os cristãos, não poucas formas, de apostolado, requerem, uma formação, particular, e específica, por causa, da diversidade, de pessoas, e de circunstâncias, esse texto, então, fala, de uma formação, integral, multiforme, eu e você, então, somos chamados, irmãos e irmãs, a estar, em nossa caminhada, em um contínuo, e permanente, processo, de formação, mas aí, você, talvez, pode fazer, para mim, a seguinte pergunta, mas Lázaro, não basta a unção, do Espírito Santo? É isso mesmo, que nós buscamos, nós buscamos, a unção, do Espírito, mas nós sabemos, que a palavra de Deus, vai dizer, que a graça, ela supõe, a natureza, observe, o texto bíblico, diz, que a graça, supõe, não sobrepõe, supor, significa, agir sobre, para que haja, graça, vai sempre, ser necessário, haver, a natureza, humana, para que a graça, de Deus, se manifeste, sobre nós, o nosso querido, Reinaldo Bezerra, disse uma vez, a respeito, do espectro, de ação, do Espírito Santo, dentro desse contexto, o que é isso? se na minha vida, de fé, se na minha experiência, de Deus, eu tenho, a concepção, de que o Espírito Santo, pode agir, na minha vida, de A, até o D, como a graça, age, sobre a natureza, o Espírito, respeitando, a minha liberdade, e a minha capacidade, ele, vai agir, de A, a D, o Espírito Santo, pode agir, de sobremaneira, dando, uma unção, diferenciada, claro que pode, mas o que eu estou, dizendo aqui, para você, é que, quanto melhor, quanto mais, capacitada, for a natureza, maior, será, a ação, e a unção, do Espírito Santo, se então, no meu, espectro, de ação, eu acredito, que o Espírito, pode agir, na vida, de alguém, de A, até o Z, entender, essa será, a amplitude, da ação, que é, ilimitada, do Espírito Santo, em nossas vidas, portanto, meus irmãos, eu e você, somos chamados, a nesse tempo, como eu disse, a estar, em um permanente, estado, contínuo, de busca, do conhecimento, e de formação, é por isso, que Santo Agostinho, vai dizer, para nós, o seguinte, eu creio, para compreender, e compreendo, para melhor, crer, isso significa, assim como Moisés, que lá no Antigo Testamento, naquela oração, manifestava, manifestava, o seu desejo, de conhecer, a Deus, eu posso conhecê-lo, pela fé, mas eu posso conhecê-lo, pela minha razão, e quando as duas coisas, se unem, aí então, são as duas, asas, do Espírito, que nos levam, a um novo patamar, de vida espiritual, por isso, só é possível dizer, que eu amo, se eu conheço, para amar, é preciso, conhecer, então, quanto mais eu busco, quanto mais eu conheço, mais então, eu terei a possibilidade, de amar, a partir desse aspecto, São Tomás de Aquino, disse o seguinte, o amor, supera o conhecimento, em mover, mas o conhecimento, precede o amor, em atingir, olha que coisa linda, se eu então, tenho esse desejo profundo, de conhecer a Deus, eu posso então, atingir, o ápice da verdade, e assim, através de um processo contínuo, de formação, chegar ao pleno conhecimento, de Deus, é um processo novo, é um processo de maturidade espiritual, a que Deus, chama cada um de nós, nesse tempo, e nesse congresso, sobre patrística, você está tendo a possibilidade, de conhecer o pensamento, aquilo que os nossos primeiros pais, disseram, a respeito da doutrina, a respeito de Jesus Cristo, quanto mais então, você amar, maior será o seu desejo de conhecer, a partir desse aspecto, e a partir dessa graça específica, que nos é dada, nesse tempo, a graça de desejar, o processo contínuo, de formação, a primeira carta de João, lá no capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte, eu vou repetir, vós, porém, tem desrecebido a unção, que vem do santo, e em todos vós, possuís a ciência, eu vou repetir, vós, porém, tem desrecebido a unção, que vem do santo, e todos vós, possuís a ciência, ciência dentro dessa dimensão, de um desejo profundo, de conhecer, e amar mais a Deus, e finalmente, no versículo número 27, está escrito, quanto a vós, a unção, que dele recebestes, permanece em vós, e não tem desnecessidade, de que alguém vos ensine, mas como a unção, vos ensina tudo, ela é verdadeira, e não mentirosa, assim como ela nos ensinou, permanecei nele, a unção, que nós temos recebido, nos ensina todas as coisas, eu acredito, que há uma unção específica, do Espírito Santo, para cada uma das atividades, humanas, e eu acredito, que há uma unção, a ser derramada sobre você, para despertar, dentro do seu coração, o desejo, de crescer, de avançar, na sua caminhada espiritual, de crescer no seu conhecimento de Deus, como disse a Laís, na oração inicial, há uma necessidade, de mudança, de nos desinstalar, há uma necessidade, de buscar mais, de crescer mais, e eu creio, que há uma unção, para ser derramada, sobre você, e essa unção, vai invadir o seu coração, colocando em você, um desejo profundo, de viver essa experiência, de um processo continuado, de formação, conhecer, para amar, amar, para melhor servir, e na medida em que você, for se capacitando, na medida em que você, assim como vai dizer, para nós, a primeira carta de Coríntios, no capítulo 9, Paulo vai escrever, a respeito daquele atleta, e o atleta que passa, por privações, que se prepara, tendo em vista, uma coroa, que é corruptível, nós, eu e você, que estamos exercendo, o apostolado, portanto, se o atleta, se prepara, passa por privações, para atingir, o seu objetivo, também nós, que estamos no apostolado, precisamos, nos preparar, nos debruçar, mais, sobre a palavra de Deus, nos debruçar, mais, sobre os documentos, da igreja, nos debruçar, mais, sobre, a escola, dos nossos primeiros pais, para nos preparar, tendo em vista, um apostolado, que toque, nesse tempo vigente, numa sociedade líquida, é preciso, que eu e você, tenhamos em nós, a solidez, das verdades, do Evangelho, há uma unção, para isso, há uma unção, para aprender, há uma unção, para se formar, e eu quero convidar você, nesse dia de hoje, a invocarmos, sobre nós, um novo mover, do Espírito, que nos desperte, que nos desinstale, que nos motive, para esse tempo, eu não sei, como você está, mas eu creio, que há uma unção, para ser derramada, sobre a tua vida, uma unção, para ser derramada, sobre cada um de nós, de modo, que nós vamos, nos levantar, com um desejo, ainda mais profundo, de conhecer, e amar a Deus, reze conosco, porque é isso, que nós queremos, nesse dia de hoje, Senhor, olha para dentro, do nosso coração, eu quero isso, sobre a minha vida, derrama sobre mim, esse desejo profundo, de buscar-te mais, de conhecer mais, esse desejo, de entrar, nesse processo, permanente, e contínuo, de formação, para que eu possa, ao te conhecer, te servir, mais, e melhor, eu quero, exercer bem, o meu apostolado, por isso, vem sobre nós, vem, sobre nós, Espírito Santo, de Deus, meu Senhor, e meu Deus, meu Senhor, e meu Deus, meu Senhor, e meu Deus, eu creio, mas aumenta, a minha fé, cante isso conosco, cante, meu Senhor, e meu Deus, meu Senhor, e meu Deus, isso, diga isso, meu Senhor, diga isso para Ele, meu Senhor, e meu Deus, meu Senhor, e meu Deus, meu Senhor, e meu Deus, eu creio, eu creio, mas aumenta, a minha fé, mas aumenta, a minha fé, se você pode, levante os seus braços, e cante, dá-me uma fé, viva, dá-me, dá-me uma fé, nova, dá-me uma fé, nova, traduzida, na vida, e testemunhada, testemunhada, no amor, pelos irmãos, isso, levante os seus braços, e cante, dá-me uma fé, viva, dá-me uma fé, dá-me uma fé, nova, traduzida, na vida, testemunhada, testemunhada, No amor pelos irmãos Vai se abrindo para essa unção Eu sei que essa palavra Enquanto ela é proclamada Ela chama a existência Aquilo que não existe Essa palavra ao ser proclamada Ela realiza aquilo que ela diz A palavra de Deus não volta Sem produzir o seu efeito Então o Espírito Santo de Deus Agindo sobre a sua vida E sobre o seu coração Vai despertar você Vai despertar em você O desejo de conhecer o Senhor De buscá-lo Esse desejo profundo de conhecê-lo Para melhor servi-lo Vem Espírito Santo de Deus Move-te sobre nós Derrama teu poder e a tua unção nessa hora Por isso meu irmão Em nome de Jesus Receba a unção Que dele Vem nessa hora A unção que dele Temos recebido Ela nos ensina Todas as coisas Há uma unção Há uma unção Sobre cada um de nós Nessa hora Enche-me do teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Espírito Enche-me do teu poder Vamos juntos Espírito Enche-me do teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Enche-me do teu poder Cante pra ele Com o coração As minhas mãos As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor E em louvor E em louvor Te adorar Oh, meu coração Eu quero derramar Diante do teu altar Diante do teu altar Amém Obrigado Senhor Por essa oportunidade De estar na tua presença Obrigado por esse Espírito Que é derramado Sobre as nossas vidas Que esse Espírito Santo Permaneça em cada um de nós E que nós possamos Encerrar Continuar com o nosso coração Grato Grato na presença Do Senhor E tem muita coisa Ainda pra acontecer Nesse congresso Né? Quantos momentos Quanta palavra Ainda será derramada Nas nossas vidas No nosso coração Nesse primeiro congresso Online de Patrística Continue aí Perseverante E vamos seguir Por essa coroa Incorruptível Que o Senhor guarda Pra cada um de nós Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Que nós possamos Continuar unidos Em nome de Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração Eu quero derramar Diante do Teu altar As minhas mãos Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver